Oração a Santo Stanislaw Kotska Deus nosso Pai, vós nos chamais a colocar em prática as vossas palavras, a cumprir o vosso mandamento de amor. Senhor, somente assim estamos construindo nossa casa sobre a rocha firme e inabalável. Fazei, pois, que jamais omitamos nossos deveres e nosso compromisso com o vosso evangelho que é servir. Santo Stanislaw procurou tornar concreta sua opção de fé, vivendo intensa e profundamente sua curta existência, uma existência cheia de significado e de sentido. Fazei que nós também não sejamos daqueles que apenas falam, mas não fazem. A religião verdadeira aos vossos olhos é aquela que Jesus, vosso Filho, cumpriu com o testemunho de sua vida. Ele me enviou para levar a boa nova aos pobres, curar os corações aflitos, anunciar a redenção aos cativos e a libertação aos encarcerados, e para proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Amém.